Mais uma, mais uma, mais uma aventura massa aqui, é isso aí galera, chegando mais um guerreiro aqui, vai com o João Carlos né, é isso aí galera, é isso aí, estamos aqui no costinho aqui da beira mar, pronto para sair para Alcântara Alcântara aí, que nos espere aí, estamos chegando lá com essa galera aí, que está com medo de encarar as ladeiras lá, eu também, porque não estou, não estou, eu não me atrapalhei, mas vou encarar, e é isso aí galera, vamos juntos, eu e esse cara aqui ó, bora a noiteça, vamos que vamos! É galera, esses são os caras do Pedal de Ouro, esses caras aqui são profissionais, elite, são os pebas, são os pebas, são os pebas. São os caras mais top das galáxias aqui que eu conheço, os top, os top para a gente dar reboltos. Ainda tem a galera da galáxia, porque esses aqui são os top da galáxia, mas tem a galera da galáxia mesmo, que está indo de ferro, para poder fazer um bate e volta né, fazer um bate e volta lá de Alcântara, os caras vão sair de ferro, vão encontrar a gente em Alcântara e vão voltar, Pedalando com a gente para o Júpio, os caras são galáxicos. Mas é tão aí, eu sou o guaxini da galáxia. Eu sou o guaxini, eu sou o galáxico não. Valeu galera, é isso aí, o ritmo já começou no clima bacana, a galera está alegre aí, está animada. Estão com medo, mas estou animada. Estão com medo de enfrentar a ladeira lá. Estão com medo, mas estou animada. Agora sim, eu posso dizer, que bom, que bom é amar. Desde que vi o meu amor, eu não paro de cantar. Como é bom, como é bom, como é bom sonhar, pode amar. Desde que vi o meu amor, eu não paro de cantar. Agora sim, eu posso dizer, que bom, que bom é amar. Desde que vi o meu amor, eu não paro de cantar. Ai, 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 como é bom viver, como é bom sonhar. É uma corrida da boca. Começou, começou. Começou a festa. A festa de voltinho. Esse garoto é uma alegria pura. é dona maria é isso aí ele tá rindo assim mas ele tá doido pra cagar ele falando isso do doce do dois reais do refrigerante tá aqui bebê tá aqui é isso aí galera tá começando a balançar aqui não tava balançar ali ali que vai balançar papai eu vou pedir que o motorista que é com emoção aí ó com emoção pai com emoção aí ó só subidas e descida tá gravando é nógino a mão de ele é o arraúl é rauu 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 r Olha para o horizonte, olha para o horizonte e tal Chegamos pessoal! Puxa, puxa Bora embora Maquilar Vamos! Ai, como é bom viver, como é bom sonhar a beira-mar Ai, como é bom viver, como é bom sonhar a beira-mar Agora sim, eu posso dizer que bom, que bom é a paz Desde que vi o meu amor, eu não paro de cantar Ai, como é bom viver, como é bom sonhar a beira-mar Ai, como é bom viver, como é bom sonhar a beira-mar É isso aí galera, chegamos aqui em Alcântara, aqui no porto Vamos agora ali ver um café, né, tomar um cafézinho ali Pegar alguma coisa na barriga aqui, pra poder forrar legal e seguir caminho aqui A galera já tá toda ali Vamos lá Isso aí, isso aí galera, metendo um rancho agora aqui Forrando o bucho, a gente já botou tudo pra fora Depois do descarrego, é Agora é forrar a barriga, que saco vazio não segura em pé Segurado não Aí galera, vai pegar algum trajeto aqui alternativo que eu ainda não tinha feito, eu não conheço É Tinha aqui uma rua asfaltada Não, eu só tô filmando o visual aqui, pô Calma, o visual é Calma, calma, relato O que foi? Pisou em merda Pisou numa bostinha, pai? Tô aqui na merda Bora vir na igreja ali galera É galera Alcântara Alcântara, é isso aí, a cidade das ruínas e das casas históricas É, a gente vai passar lá Vamos ver Eita galera Pisou top da porra Bom galera, estamos aqui numa igrejinha aqui muito charmosa aqui Do De Alcântara É, o sino Wagner Rebelde já quer tocar o sino e chamar a população todinha pra dar na gente aqui Wagner, tu acha que se tu bater esse sino aqui, o pessoal dessa casa vai ficar contente com ti? Eu não sei, mas vai Ih rapaz Rapaz Sente só o visual aí galera, muito massa o visual Show de bola Não tá mais bacana porque o tempo tá nublado Se o céu tivesse azul Limpinho Aí sim a imagem ia ficar top Muito top Mas é isso aí É um dos panoramas aqui bacana A gente vai aqui, tá filmando aqui agora aqui Bater uma foto da galera Bora galera, bora jantar aqui pra tirar uma foto aqui ó Vamos embora lá, vamos embora lá Vamos embora lá que eu vou tirar uma foto de vocês aqui Vai lá, vai lá, vai lá Faz não, faz não Faz não, bando de rebelde Bando de rebelde Rapaz, Ludovicência é uma disso O Chico tá gostando Vai tirar uma foto oficial Bom, 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 vai Real oficial, real oficial Quase oficial Vou tirar uma foto aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Pelorinha Olha só essa árvore aí galera Muito louca, ó Essa árvore é antiga, viu Muito antiga Muito massa aqui Show de bola aqui Visual massa Tchau 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 É isso aí galera, estamos aqui, a galera aqui está animada, todo mundo está animado, Cheio de vontade, eu estou com 2 reais para comprar a coca, 5 reais para a inteira do Mocotó, Pronto, aí, é isso aí galera, vamos meus lindos, vamos que vamos! É! É isso aí! É isso aí, é isso aí, vamos nós, vamos! E aí galera o tempo não tá bem ensolarado mas tá de boa, vou tentar mostrar aqui a cidade de São Luís, lá vem a gente vê E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, galera, andando aqui por dentro das ruínas. Trilha nas 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 ruínas. Transcrição e Legendas Pedro Negri